A CIDADE NO BRASIL Vamos detonar com as defesas dela Ela tá um pouco longe Eles estão a mil metros daqui Se bem longe Mas enfim, não tem problema Vamos seguir pra lá e pegar eles Cara morto por aqui Enfim Isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal Se inscrevam no canal, deixem um like Acionem o sininho de notificações Pra você sempre receber os vídeos novos Que sai todos os dias, sai vídeo novo E compartilhem o vídeo com o pessoal Que isso ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver também Beleza? E assistam o vídeo até o final E vamos nessa Então, né? Bora lá, partiu Aí, dei sorte aqui E vamos nessa Descendo a montanha Descendo a montanha Ih, foi, vamos lá É isso aí Eu usei viagem rápida pra chegar até aqui Tá? Porque o ponto tava bem distante E não valia a pena eu vim caminhando o tempo todo, né? Correndo de logo Ó a bela Cuidado ali, homem Ah, meu Jesus amado Guidric me pediu pra ajudar Sempre que pudesse Os soldados de Edoin Nos puseram em maus lençóis Qualquer ajuda sua Será bem-vinda É isso? Eliminar os soldados? Sério? Eita Você vem sempre aqui? É, de vez em quando a cordinha mágica não funciona, né? Isso aqui é o ruim Tá bom, vamos focar Vamos derrubar o inimigo Pena que teu inimigo sou eu, né? Sai pra lá Ô pacote Só falta tudo Será morto pela própria espada E esse aqui bugou geral Mas qualquer jeito vai morrer Foi por pouco Agradecemos a sua ajuda É, não precisa agradecer, não Beleza Vamos encontrar a próxima parte agora Ah, garzada Finalmente achei o local de novo Essas missões aqui estão bem complicadas De achar os locais Não são missões fáceis, não Eu vou detonar com tudo Já era O que está ali É o meu ganha-pão É pelo bem do seu condado Você perdeu o juízo Que balbúrdia é essa? Ela está tentando me roubar Estou avisando Soldados vão chegar para me escoltar Este mercador vai levar suprimentos ao castelo Óleo para queimar Flechas, escudos, rações Me ofereci para comprá-los Mas ele se neta Não vendo em troca de promessas de dinheiro Iduin é uma freguesia preciosa Então vou te fazer outra oferta Ah, não quero pagar por isso não Estamos em guerra Não quero negociar Retire-se agora ou morra em uma vala Daneza desgraçada Espera Você já era O que é isso? Devia, mas não aceitou Ele disse que tem soldados vindo Podemos usar esse óleo para surpreendê-los Menos reforços para Iduin Eu vejo homens queimando Gritos de soldados em chamas Se pusermos o óleo e os suprimentos Perto do feno ao longo da estrada Vai ser um fogo infernal Quando a tropa chegar Fique a postos naquele barranco Para avistar os soldados, pode ser? Eu vou uivar quando se aproximarem Um doidinho de pedra Posiciono os jarros de óleo na estrada Não, não Ai, 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 ai Toquei manto Saber que eu tinha ração Ah, tem que ser aqui, pertinho assim Tá bom Onde tem mais jarros aqui Ela tá fugindo Isso vai ser divertido Quando eles chegarem ali É só dar uma flechada no jarro O jarro se estoura E a gente detona com todo o resto Eita, aí é soldado pra caramba Eles chegaram Mais perto, mais perto Tem um grandão Estou com você Ataquem Esse já era Eita, o grandão veio Vamos te cortar Não consegue segurar Não consegue segurar meu ataque Vamos Podia dar uma corridinha É isso aí Ela conhece a história Olha só Eu sempre espero demais do meu público Gente que teme o inferno Quando o pior dos males É a ignorância Ignorância de que? Que frase perfeita Pergunto de um jeito mais simples Seu irmão pode descender dos deuses Ou ser ele mesmo um deus? Você passou o tempo demais Naquela cela fétida Semanas de jejum Orações e abstinência Podem clarear aquilo Que dificilmente enxergamos Sigurd é só um homem Filho de um rei E meu irmão Pode-se achar grande coisa Mas não é nenhum deus Mas não é possível Que sua linhagem Tenha partido de um deus Em outras eras Não temos tempo Para essas fantasias Fulk Preciso me reagrupar Com Guidric E ver como vão Os preparativos dele Para o ataque Boa sorte Eivor Eu vou ficar Vou rezar pelas almas Dos mortos Antes de me juntar a vocês Nossa Cada um gostou da ideia E isso aí Grisada Fizemos uma emboscada Então para as tropas Do exército rival Que a gente vai enfrentar Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo vai ficando por aqui Valeu e até a próxima